Vamos nos mudar Como é que tá os bagunços aqui, Marília? Tô registrando esse momento, Marília, pra te lembrar Pra te lembrar pra sempre Daqui a pouco vai ter uma zona aqui Que eu tô desmontado Isso aí Bora Espero que aqui fosse tudo num passo de marcha Igual vai ser a edição desse filme Tudo arrumadinho no final Mas não é assim que a vida funciona, não é mesmo? Medrosa Apatamento novo aqui Falta pintar um pouco ainda Banheirinha aqui, aqui vai ser o escritório Olha que legal Só escritório Aqui tem um quarto Aqui tem outro quarto, vai ser o nosso Aqui tem o mesmo quarto, aqui o banheiro Oi Marília E agora já tá tudo começando a ficar com cara realmente de mudança Olha o tamanho do rolo de De Pra plástico bolha que a gente comprou Pra embrulhar a TV Que já tirou Alta a TV Várias paradas Tudo que tinha aqui em parede e tal A gente desconectamos Olha o bagunça A cara Bola a cabeça É só de pensar Não tem o que fazer Olha o gato ali O que foi pilantra? Hã? O que foi pilantra do pai? O que foi pilantra do papai? Hein bonitinho? É isso aí Tudo bagunçado Mas Em breve Vai estar Tudo sendo arrumado Quase uma da manhã De sexta-feira Eu ainda aqui Como vocês podem ver Tendo que fazer alguns trabalhos Mas a gente já tá em ritmo mais acelerado Aqui na mudança Então Bastante coisa em caixa já Em mala Bagunça tá absurda mesmo Vou pegar aqui né Olha esses gatos cara Olha o teu Ô pilantra Adoro a bagunça E a irmã também Aqui né Sua pilantruda Carinha dela Só a A Tina Eu acho que ela tá aí atrás Olha E aí você Não Tá não? Não Que pilantra Deu um bale né gente Cozinha aqui Umas coisas pra fora Aqui também Tô no Luís ali dormindo Bagunçona Mas Devagar a gente vai lá Né amor? Né amor? Né Só usou um Não 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 Certo Deu aqui quando chegamos Quase Algumas coisas daqui já Ainda falta um monte lá no caminho Olha Ainda falta um monte lá no caminho ali Embaixo Mais ou menos encaixadinhas Aqui a Terezinha Sofá Deu um trabalho danado pra subir Muito obrigado ao Eric E ao Caio Que ajudaram a subir Porque foi um tempo danado Internamente grato a vocês Vocês serão parte disso E aí O Terezinha Sobe demais Vai ficar muito top Mas aqui já está Sensation show Quarto dos herdeiros Quando vier Para ir 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 Curtiu Téo O escritório do pai O hotel está explorando já A Melina está bem Cadê a Tina Ô Tininha Vai explorar lá Vai Está com medo Já é de se imaginar Então Está gostando Cara Primeiro Cocosó Que se tem carro Você tem um banheiro Só Seu Agora Só Seu O que você achou Pode cagar à vontade Sujar Porque não vai pra casa Vai ficar só ali Igual você fez agora Gostou Gostou Amém. Amém.